Não é fácil manter essa paixão, o que ela gosta não é mole não, o que ela pede sem poder eu faço, pulo o que tem gato pra atender seu coração. Devo a Deus em todo mundo, mas não deixo ela na mão, ela só tem esse problema, o que ela gosta não é mole não, o que ela gosta não é mole não, não é mole não, não é mole não. O que ela gosta não é mole não, não é mole não, não é mole não.